Nessa linha azul está o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É o termômetro das ações. É o que mede a rentabilidade média das ações brasileiras. Então, quando isso aqui vai para cima, as ações brasileiras na média estão subindo, quando isso aqui vai para baixo, na média, as ações estão caindo, tá? Agora, em vermelho, que surgiu agora aqui para a gente, está o dólar, tá? E eu quero te mostrar o cenário de 2020. Está o dólar, nessa linha vermelha. Se essa linha está subindo, o dólar está subindo. Se essa linha está caindo, o dólar está caindo. Nessa linha verde, está o ouro. Está o ouro, tá? Beleza. Olha só. Digamos que eu seja uma pessoa que invista somente em ações. Que na minha cabeça, Bolsa de Valores é somente em ações. O que aconteceria comigo? Isto daqui, ó. Eu preciso viver num mar de ansiedade e medo porque pode vir uma queda. E olha só, essa queda aqui foi rápida. Foi uma queda no intervalo de dois meses e depois já voltou a subir. Mas foi uma angústia, uma ansiedade durante um ano inteiro que quem investia só em ações tinha. Enquanto se eu for pegar, por exemplo, e comparar com o que aconteceu, o que é normal acontecer nos momentos de queda, é isso aqui, ó. É anos de queda. É anos. E olha o que aconteceu em 2008. É bem semelhante. Ações caíram pra caramba, voltaram a subir. Depois vieram os impactos econômicos mesmo. Não foi na pura especulação, como foi também em 2020. E ações caindo por seis anos. Isso não é normal. Mas olha só, num momento como esse, eu lembro que eu fiz algumas lives nos momentos que teve circuit breaker. O que é circuit breaker nas ações? São quedas maiores que 10% em um único dia. Teve seis episódios aqui, ó, em 2020. E eu lembro que eu fazia algumas lives do quadro Driblando a Queda, em que eu falava, eu queria acalmar a galera. Acalmar o pessoal que estava desesperado por causa das quedas das ações. Aí muita gente me perguntava, Vinícius, como é que tu consegue ficar tranquilo nesse momento? Como é que tu consegue ver queda de 10%, 15% no dia e ficar tranquilo, em paz? A minha resposta é essa. Enquanto eu tinha um investimento caindo 47%, zero estresse. Nesse mesmo período, eu tinha um subindo 31% e eu tinha outro subindo 29%. Vamos somar as coisas aqui e fazer uma continha rápida. Pontinha de padaria, como costumam dizer por aí. 31 mais 29, 60. Contra 47% de queda. Se eu avançasse um pouquinho mais, olha só. Um subindo 62%, o outro investimento aqui subindo 40%. Opa, no momento da queda mais rápida da história das ações, eu tenho investimento subindo 60% no ano. O outro subindo 40%, somando 100% de alta. Enquanto aqui eu tenho uma queda de 36%, chegou ao máximo aí de 46%, 47%. Entende? Consegue perceber esse sentimento? Consegue perceber que você não precisa passar por essas quedas rápidas ou quedas de anos com ansiedade, com medo, com preocupação, com dúvida. É só saber fazer a coisa certa. É só estar exposto aos investimentos certos. Então, vamos lá.